Hoje não tem muitas opções veganas Não, até tem Mas aqui antes era só vegana Comendo com a Robinha Oi gente, tutupão Estamos aqui pra mais um vlog pra vocês Já estou com o Magix Me amei aqui, meninas Bem basiquinha E hoje eu vou em duas feirinhas Uma feirinha que tem várias coisas de artesanato Algumas coisas veganas, é super legal lá Que é a Feira do Beco do Inferno Sempre tem umas apresentações de arte também E depois eu vou pro festival japonês que está tendo aqui na minha cidade Coloquei até o brinquinho do gatito Que eu nunca lembro o nome desse gatito Deixa eu mostrar pra vocês o meu look Bem garota Bem menina Bem garotas mulheres Como que é? Vamos mulheres e garotas E agora eu vou pedir o Uber Passar lá na casa da Rikari Pra gente ir, porque as duas se atrasou A gente não conseguiu pegar o ônibus E é isso, logo logo eu vou Estou... essa famosa aqui Rikari do Tik Tok Rikari do Tik Tok? Gente, a gente veio aqui no Oxo Oxo de Sorocaba Oxo de Sorocaba, mano Pra comprar Red Bull Que é essa menina que não dorme faz 4 dias já Brincadei Gente, que coisa mais linda Deixa eu mostrar o cartãozinho das gatas Olha Arrasaram Eu achei muito lindo Agora quer ouvir Olha que lindo Gente, olha que bonitinho Então, gente A proposta de hoje E agora... Aham, é um caderninho A 7 mil Olha, gente, os brechozitos Olha, gente, a parte das comidas A parte mais feliz Aqui tem um monte de coisa vegana Olha, tem uma casquinha Casquinha não Raspadinha A casquinha Eu falei uai Olha lá os docitos Hummm Acho que não tá mais tão vegano assim não, meninas O lanche de pernil Ali ó, nossa família vegetal Mano, eles tem umas comidas muito boas Gosto Hoje não tem muitas opções veganas Não, até tem Mas aqui antes era só vegano Comendo crobinha Tô pensando em pegar um saguado Só pra pegar alguma coisa E comer mais lá na feira japonesa No festival É festival japonês né Não tem festival, tipo, não tem nome específico Festa japonesa Festa japonesa Gente, pedi esse aqui ó Green Power Vegano Vamos ver o que tu acha Vamos almoçar Vamos almoçar Vamos experimentar, galera Nossa, dá um negócio do vegano gigante na minha cara Eita Não é assim, moça Que bonitinho Eu vou conhecer essas amiguinhas de Sorocaba Você vai conhecer a Bianca e o Luciano Eu amo abobrinha Eu amo abobrinha Tem gosto de... Calabresa Experimenta, amiga O que você achou? Eu gostei Eu tava tentando escolher um gosto pra falar Tipo... Ai, tem gosto de... Não parece calabresa? Não sei o que dizer É que veio mais o gosto da abobrinha Do que... Mas é bom, gente Muito bom Tá aqui o DJ Igor Montani Minha prima Gabriela Faz tempo que vocês não vêem ela Com essa cara de acabada aqui De quem chorou duas horas Não sejam amigos de japoneses Eles não são confiáveis A minha amiga é confiada Eu falei japonês e eles não japonizaram Ah, tá Ela falou pra mim experimentar isso aqui, gente Vamos ver, meninas É kombucha de uu Flogueira Explodiu, galera Você que falou pra mim tomar Você fez muita coisa Ela ainda falou bebe vagabundo Bebe vagabundo Bebe vagabundo Eu trombei ele lá umas 3 vezes assim Ele é mais gostoso que o de lixir É Tem negócio de chopp de vinho Aquele chopp que tem na Exparana Tem que mexer? Tem que mexer? Tem uma mistura daquele suco de ufa da Aurora E com um pouco de água com gás Eu achei que tem um gosto meio de... É que fermentado esse É isso, meninas Esse é o feedback Agora a Gabi E eu gosto, eu sempre pego kombucha com ele É isso É saudável É saudável Olha o meu brinco de patinho Olha o meu brinco de gatinho Olha o brinco dela de argola Olha gente, é um incensão gigante Amiga, olha o poro É toda Gente, que lindo Olha os chapeuzinhos de crochê Gente, cheguemos na Kasato Que é o próximo japonês aqui de Serocaba Cheguemos na filinha Meu Deus, estão gravando ali Não vou gravar a gravação Eita como come essa menina Eita como come Nossa tempura Pegamos o guaraná Nossa Eu precisava disso Eu também precisava muito disso Gente, tá muito calor Gente, olha como a gente tá combinando Olha a camisa dela Agora olha a minha saia Gêmea Não foi combinado Não foi combinado, é verdade A gente combinou sem combinar Olha gente, que bonito Foto do Pikachu Tira a foto do Pikachu Olha o Pikachu Olha o palco, gente A gente tá tendo umas apresentações aqui Era pra minha amiga Dançar me Mas eles não sabem o que é bom Gente, a Rikari colocou em comprar isso aqui Bebida japonesa É mel com limão? É, limão com mel É mel com limão? É, limão com mel Nossa, gostoso, hein Gostoso Gostei, gostei Tá meio morno já Que eu demorei pra tomar Gostoso Provado Estamos na caseta da Rikari Opa, a conta da Rikari É o job Não Ele tava jogando Eu fui na cozinha Pegar a água que a Bia pediu A energia caiu Do nada Só deu pra ouvir o Luciano Na cozinha Não Ele, não Eu fui tipo, um Imagina o acontecimento A energia caiu O Luciano gritou Não E o meu irmão veio com uma lanterna Assim correndo a minha mãe Mãe, mãe, mãe E eu cascava o bico Assim, ó Na sala, na cozinha Aí ele, dois segundos depois Ah é, não é minha conta Você trocou pra conta? O que foi, irmão? Nossa, Luciano Eu quero te matar Bebendo vinho Chogando mão na minha conta Vinho ou não? Suco de uva Vinho Vinho